Olá pessoal do canal Coisas Boas da Vida.com Estamos aqui de volta mais uma vez E quero desde já agradecer a você que é inscrito Aquele que está nos dando audiência Quero agradecer àqueles que estão nos acompanhando pelo canal Coisas Boas da Vida.com E pedir para você que está chegando agora que nos acompanhe também E veja se vale a pena se inscrever no nosso canal Eu quero hoje trazer uma proposta para vocês De adubação Preparar um adubo líquido, orgânico, rico em nutrientes para nossas plantas Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que cada vez que você rega a sua planta Ela vai descendo junto com a água, alguns nutrientes Deixando assim o nosso substrato pobre De forma que as plantas começam a definhar E muitas vezes não produz aquilo que queremos que elas produzam Então eu quero trazer aqui essa proposta para vocês E dizer como é que eu faço aqui São aqui rosas do deserto, mas também precisam de adubação Quem gosta de adubação química, aduba com adubo químico Quem não gosta, então vai ter essa proposta aqui Segura aí o like e vamos lá preparar um adubo orgânico líquido Para você regar suas plantas e enriquecer o substrato Vocês conhecem meu Instagram Vem aí, tem uma regada o cactus com esse produto E também tem dado resultados positivos É claro que plantas tem que ter paciência, adubação, uma série de coisas Mas enfim, vamos aqui ao que interessa Esse aqui é esterco de galo Vocês sabem aí no nosso canal que nós temos muitas minhocas Temos o minhocas, produzimos um e aí o que a gente usa também é esterco de galo Eu vou fazer aqui duas coisas, dar duas dicas para você de uma vez só Primeiro, nós vamos fazer o adubo líquido com isso aqui Que é esterco seco de galo E as pessoas dizem, não, já está seco, está curtido Está não, entendeu? Está seco, não está curtido não Curtido é outra história Aí nós vamos colocar aqui nesse balde Você pode pegar qualquer balde aí na sua casa E colocar o esterco Ligado Seco Aí no balde O que você vai fazer agora Você está vendo bem aí Então, como eu falei, duas dicas Primeiro O resultado vai ser Um substrato aqui Que vai ser usado para as minhocas Que vai estar úmido Que vai estar pronto para as minhocas consumirem e fazerem úmidos E o que vai sair daqui É exatamente O Adubo Líquido Orgânico Natural Muito apropriado para as suas plantas Então Aqui agora você vai vir E Encher 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 de água Até Cobrir totalmente Aí você pode perguntar Né Que tanto De água Até encher o balde Encher o balde Né Com O esterco ligado E agora Encher Completar com água Você vê aqui Está subindo Mas aí daqui a pouco ele começa a ensopar Encharcar E descer No final Nós vamos ter O adubo líquido Orgânico Natural Para As plantas E ter O material Ideal Para As minhocas Produzirem O húmus Então Um dia Aqui E amanhã eu volto Vou mostrar para vocês Passar um dia Do jeito que está aqui E amanhã a gente retorna Para extrair Daqui O Adubo líquido Natural Para as suas plantas Bom pessoal Dando continuidade aqui O vídeo É Ontem Eu não tive tempo Para Continuar Fazer aqui o O coamento Do material Para tirar O 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 Vamos lá. Então aí, já extraímos o adubo líquido. Agora eu vou colocar aqui num balde mais claro, no corpo mais claro, pra ficar melhor pra vocês verem aqui como fica aqui a tonalidade. Então agora chega a hora de regar a planta com o adubo líquido de boa qualidade. Só, não sei se eu já falei, mas é bom que você dilua ele com mais água. Eu boto aqui três por um, certo? Pra você, tá vendo aí ó, a tonalidade do produto. E aí eu uso também, com todas as plantas aqui, a rosa do deserto, essa aqui é a rosa do deserto de estaquia. Eu tô regando aqui. E rego também os meus cactos. Eu já falei aí no Instagram, tem os meus cactos aí. Muito com os cactos floridos. Pessoal, aproveitando aqui, eu vou deixar já uma dica aqui, uma deixa pra o próximo vídeo. Vocês viram aí né, a adubação, viram aí o adubo, como é que se faz. Mas é isso aqui ó. A gente agora vai regar muito cacto aqui ó. Isso aqui, tá o segredo pra gente regar cactos em vasos pequenos. Então eu vou dar essa demonstração pra vocês aqui agora. Olha, se você regar um cacto desse, né, com o jato direto, você não vai conseguir regar bem, porque vai transbordar. Então, essa dica aqui pessoal, no final do vídeo que eu tô deixando, é um outro vídeo que eu vou fazer explicando a vocês. Tá aqui ó. Os vasos de cactos geralmente são pequenos, né. Apesar que eu tenho cactos bem grandes aqui ó. Mas, eu vou ensinar a vocês como é que faz esse adaptador aqui ó. Você já está vendo aí de que é feito, mas tem um processozinho pra ser feito e você vai acompanhar com a gente aí. Valeu, concluindo aqui o vídeo, né, do adubo natural, orgânico e de boa qualidade. E também já deixando a deixa aí, pra o nosso próprio próximo vídeo. Você vê aí, ó, um cactozinho daquilo aí ó, muito pequenininho ó, o vaso. Não tem como a gente regar isso aqui com o jato direto do regador. E se você colocar aquele chuviscador, você vai também ficar com ele derramando água pra fora dos vasos e estragando água. E isso não é bom. Então, valeu. Aguardo o próximo vídeo aí. Um abraço pra vocês. Até mais.